Tem carro, hein? Tem carro ainda? Meu pulmão, meu pulmão não tá legal ali não. Qual o nome desse game? Cara, esse aqui chama GTA, tá ligado? Não sei se você conhece. O jogo novo que tá lançando aí é um formato que todo mundo interage entre si. É novo, é novo, é novo, rapaziada. Um modo novo aí, tá ligado? De dentro do GTA. Chama Holly Play. A gente tá começando agora e meio que eu encontro outros players, tá ligado? E tenho que fingir que eu sou outra pessoa no universo paralelo. Sacou? Onde que comprou eu? No 4? Parece legal. É, bem legal, parece, mano. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Mano, é no 3. Tem pa mobile? Cara, posso olhar pra vocês ali, mas eu acho que não tem pa mobile. Quase certeza. Dá uma olhadinha lá. Olhadinha aonde? Ah, tá. Parece muito com o Free Fire. É, parecido, né, mano? Alguns detalhes dele lembra muito. Tudu, tudu, tudu. Tem como ser líder de FAQ, cara? Tem, mas não vale a pena não, viu, rapaziada? Do de cabeça. Doideira. Tem que ter tempo. Mas depende, né, de cada um. Bagulho é louco. Roly Play. Cadê vendo 100k? Misei. Pô, roly. Não sei o nome dela. Tá vendo esse barulho? É o novo barulho da cidade. Aonde você vai, vai ter algum tipo de tiro rolando. Ó. Isso aqui é o helicóptero da polícia. Eles passam e atiram. Aí, ó. Essa parada aqui provavelmente é trocação de tiro também, ó. Tá me entendendo? Provavelmente vai ter alguém aqui que vai tá trocando um tiro sinistro por aqui, ó. Nesses acessos. Ó. Tá escutando? É tipo um Free Fire Max. É, mano, é. A última vez que eu loguei foi 16 do 8. Ué. Tem algo pra me contar? 15 do... Não. Que dia que eu loguei? Nessa última semana que seria 19, não contamos a meta. Nessa próxima seria 20 e ainda não iniciamos. Só pra informar. Tudo mais parado, né? Mais calmo. Nada rolando. Cidade tá legal, véi. Tá legal. Tô brincando até essa não, rapaziada. É meia-noite também. O horário não... Não tá... Dos melhores pra logar, entendeu, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Tá difícil, hein, véi. Fala, rapaziada. Fala, chefe. Por que você tá pelado, chefia? Ah, sabe como é que é, né, véi? Sempre tive coberto de razão. Eu vou ser sincera com você, viu? Ah, lá, véi. É problema, mano? Posso estar entrando no seu carro aqui? Pode, pode. Tá trancado. Tá não, tem que cê tá perto aí, ó. Opa, obrigado, véi. Ah, lá vem. Ô, chefia. Mas calma, eu comprei muito. Ô, chefia. Você tá tendo um que é coitinho aqui, assim? Só pra mim ter uma ideia, né, véi? Ah, a gente começou o relacionamento, né, véi? Por quê? Pô, então você é meu padrasto? Não. A gente tá namorando. Não sou seu pai, meu amigo. Tá ficando doida. Ué. A gente não é casado, tá entendendo? A gente tá namorando. Mas caso você tá namorando, ela não é considera padrasto? Se ela terminar comigo hoje e começar a namorar outro cara, você vai ter outro padrasto? Suponhamos que você é filho dela. E aí eu começo a namorar com ela, aí eu sou seu padrasto. Mas se ela te adotou agora e eu tô namorando com ela, nós dois chegamos de paraquedas nessa situação, tá me entendendo? Nada além de brothers. Apenas amigos. Exato. Não inventa pra minha cabeça, tá entendendo? Minha família não pode crescer mais, só tem barca furada. O Glória. Ou seja, a gente caiu, foi de Vasco, então. Exato, exato. Essa família que você entrou, inclusive, foi o barco mais furado que você já deve ter entrado também. Não é possível. Porque só de filho deve ter papo de 170 ali, viu? E contando. Diz ela que tem uns 13, 14 aí. Então. Contando comigo. Exatamente. E aí, ó, é o ninja ali? Caralho, que nave, hein? É teu. Ah, é. E aí, ninjadas? Esse aqui também é teu. Tá fazendo o que por aí, velho? Fala, ninjadas. Eu vim pegar o lockpick pra colocar no meu caminhão. No seu caminhão? É. Como assim? É, porque tem, tipo, os carros que ficam lá na garagem da VIP, às vezes precisa de lockpick, né? Aí eu, tipo, já deixo umas 20 lá no caminhão. Quando precisar, já tem lá. Pra não precisar vir até a favela, pegar o lockpick e voltar pra lá. Então você já é pick no preparado, então, já. É, entendeu? Deixa ela pegar. Vai lá. Você, mano, tá fazendo o que, né? Eu que te vim fazer essa pergunta pra você. Ah, tô por aí, né, velho? De plantão na boca. Ele vem pelado ainda, né? Tá meio que, sei lá. Quer uma roupa? Não, tô com uma aqui, velho. Ah. De boa. Faz tempo que eu não te vejo, né? Tem quanto tempo, mais ou menos, você sabe? Que eu não te vejo? É. Cara, a última vez foi no encontro com Katsuki. Vixe, mano. Então tem que rever, velho. Inclusive, você falou que ia dar uma gordurinha pra gente, né? Pelo aquele encontro, aquela festa da batalha. Eu nem lembro, velho. Então. Pode ir. Pô, falando em gordurinha, tem uma gordurinha. Gente, se você não tá feliz que você tá andando com essa nave esses dias, tudo só pra tu, tá de sacanagem, né, mano? Eu até achei estranho, mano. Eu pensei que ia acabar, né? Mas, porra, tá renovando, viu? Pois é, velho. Tá na conta, pô. É, mas eu tunei também. Olha lá, pintei ela. Viu que tá bonita, né? Vi, vi. Parabéns aí, velho. Tá foda. Obrigado. Graças a você, mano. Tamo junto. É nóis, VODJ. Você merece. É nóis. Obrigado. Deixa eu lá pegar minhas lapics. Olha, não vai ser meio chato, né, de passar aqui. É, não vai passar, na real, né, mano? Tipo, pela física tá na cara que não vai passar. É que tem que passar por esse lado aqui, ó. É. Faz um minhas boa. Minhas. Já volto, hein, o filho da Tatsuki. Opa, fala, Didi. E aí, chefe? Como é que tá? Tô bem, e tu? Tô bem, tudo bem? Coisa boa. Passando aí pra ver o plantão como é que tá as coisas, né? Hum, tá indo. Tá indo, né? Imagina. É, eu não tô cobrando as metas das coisas, não, chefe. Quer que continue assim? Pode, pode continuar. Tá bom. Tem bastante coisa lá nos baús e tudo mais. A gente teve reunião hoje dos mora aí. Tem os mora novo aí fazendo teste. E como é que tá a cidade? Ah. Fala a verdade pra ele, de como tá a situação. Como é que você quer que eu fale, Lorde? Fala que tá precário, fala que tá precário. Tá precário? É só trocação de tiro. Fala, Lorde, fala você. É só trocação de tiro. Tá foda a situação. Praticamente não tem ninguém na praça. Quando você vai na praça, o pessoal não... Te mata. O pessoal te mata, o pessoal te sequestra. O pessoal não quer nem desenvolver nada. Tá foda a situação. E aí, Nijadas? E tu, o que que vem fazer? Oi, Nijadas. Eu vim trombar um morador que pediu pra eu vir aqui. Queria conversar comigo. Acho que ele vai querer descer. Quem? Me mandou um e-mail aqui pra mim agora um pouco. O DJ. Oi. Niji. Tô... Já pra agilizar também, né? Porque às vezes, como você não tá aí, eu tô usando bastante pau. A minha é de pé. Ei, meu patrão. Você consegue me dar a chave dele? Ah, não. Tá de brincadeira, né, Niji? Você tá de brincadeira, né, mano? Dois minutos que eu tô aqui, você já tá pedindo coisa, velho. Tá vendo lá, ele tá... Cara, mas você não pensa, tá? Tipo assim, você não pensa no N. Só que piquei aí, meu amigo. Vai passando ruim. Ah, eu tô passando, pô. Tá de boa. É só pra ver, né, se você tava meio bom coração, né? Não, não. Tô zero coração, mano. Cada vez pior. Tá muito... Como é que fala quando a pessoa tá... Mal amada? Cadê a Jetsuki, mano? Mano, pior que... Sei lá, velho. Tem tanto tempo que eu não vejo a Jetsuki, nem vocês, nem ninguém, velho. Eu não sabia nem como é que você estava, pô. Eu ando bem vendo ela, viu? Então, como é que ela tá? Porra, tá boa, né? Tá bem. Ué, como assim boa? Não, tá bem... Como assim boa, cara? Não, ela tá bem, cara. Tá bem. Boa. Quem falou boa? Ela tá bem, cara. Oxi. Ai, tá. É, sei que tá, mano. Ah, não, viajei e pensei errado aqui. Desculpa aí, viu, mano? É, apaga. Passa a borracha ali, senhor. Mano, por que que meu cérebro tá meio branco aqui, velho? Como assim meio branco? Tipo, meu cérebro tá branquinho, velho. Cara, por que você tá me dando essas coisas, mano? Minha mochila aqui é toda arrumadinha, mano. E vou mandar esse bagulho. Tem um toque. A Jetsuki elogiou o meu estilo esses dias, sabia? O que que eu falo? Eu tô bonito. Vem aqui, vem aqui. Já pode colocar o baú nas costas já ou não? Colocar o quê? O baú nas costas. O baú nas costas? O que que você vai fazer com o baú nas costas, Mandra? Ué, metade do baú nas costas, pô. É, já tô com umas lockpicks aqui no busso. Não sei. Boa pergunta. Pode crer. Tem alguém aí? Tem nada. Essa calça é bonita. E, pô? Chave. Combina com isso aí, velho. Ah, não. Tem que ser aqui, ó. Tem umas peças de roupa sobrando aí, né? Pode trocar. Tô parecendo uma cortina, pô. Aí, ó. O que que você acha? Pô, tu me deu suas roupas tudo, né? Tá, tá... Bora trocar umas. Bora trocar umas, bora. Bora, bora trocar figurinha. Igual figurinha, igual figurinha. Vou te dar o outfit do frangolino. Você quer? Eu do... Do Lusão. É o outfit do frangolino. Deixa eu ver se o Coutinho tá ali. É o do frangolino. Mano, o que que você tem essas roupas, velho? Um dia de frangolino. Tu nunca passou esse dia ainda, não? Não. O que acontece quando você fica um dia de frangolino? Tem que matar todas as galinhas que você vê na cidade. Que isso? Ah, porra. Não quero não passar por esse dia. Eu matei três pessoas, já me senti um monstro. Você matou quem? Ô, minha identidade tá com o C, né, velho? Eu matei três aí, pô. Mandei três moradores aí pro abraço. Ué? Paralha. É. Foi o Vapo neles, né, mano? Passei o Serop. Maneirinho, tipo... Tu passou o Vapo neles? Por que que tu passou o Vapo? Ué? Que pouco de uma peça, ô, Mandrata. Eu sou um ursão agora, Didi. Caralho, andar de toalha é confortável pra caralho. Não foi não, Didi, que eu mandei três moradores pro Vapo? Ah, na quadra, pô. Na verdade... É, foi assim... Ele que pise, entendeu? E depois você ficou muito mal. Você ficou dois dias que eu não aguentava ouvir ele chorar. Chefe, Deus me livre. Pô, tem dois, três moradores. Que triste. Que doideira, hein, mano? E o Birão deu um discurso. É, mas não adiantou muito. Mano, um frango na cabeça, meu Deus. Deve ter quantos moradores aí hoje em dia? Não, tem... A gente tá recrutando uma galera. Olha a foto que eu fiz aí no grupo. E eram quatro aí hoje, se eu não me engano. Tem uma galerinha. O pessoal tá fazendo o teste. Oi, Nel. Ô, na brisa. Falando disso, eles saíram bem nos testes, esses novos aí? Didi, a gente fez só a primeira parte hoje, que foi lá a invasão na favela, lá na faca. E acho que ganhamos. E amanhã ficou a parte lá da trocação e também a corrida. Ficou pra amanhã, por conta do horário. Então é isso. Mano, vocês conseguem sair chamando geral aí, mano? Vamos trocar ideia rapidão. Seguimos mesmo. Pede pra reunião. Reunião de pauta, na Cidade Alta. Tu vai pedir, gente, no grupo dos moradores? Não, dos moradores, não. Ah, do nosso mesmo? Ô, rapaziada. Não, não, eu acho que são brilhos. Ô, chefe. É, quem estiver por aí pela cidade, cola aqui na favela pra gente trocar uma ideia, chefe. Por favor. Se eu tenho alguma coisa no bolso. Esboço? Tipo, mano, título. Cola aqui no chafariz. A gente tá aqui no chafariz. O título é o que tá pendente, né, pai? Ah, é ó. Galera, alguém quer um combo? Eu comprei dois. Eu tenho um bolo, né? Eu não quero não, tô de boa. Precisa, Gigi. Precisa, chefe? Eu acho que eu quero só água, mas só se tiver sobrando, que eu não tô com sede nem fome, não. Não, busco lá, rapidão. Não, eu não tô com sede nem fome, não. Tô de boa. Fechou. Tem três energéticos aqui ainda. Gigi, fiz a festa. O que foi? Fiquei vendendo droga pros americanos aqui da Fagola. Ai, meu Deus, já tá com minha ansiedade. Nossa, chamei. Muito legal. Cara, é muito bom mesmo. Mano, o Shake tá com menos 68 de XP. O que que aconteceu aqui? Diz que ele foi preso, né? Posso ir de terno pra reunião, ou, Xavi? Claro, claro. A reunião é logo ali, velho. Tipo, duas quadras, né? É importante. Fala aí, Tadinho. Fala, pessoal. Beleza. Oi, Brasil. Salve, Brasa. Oi, galera. Fala, Tadinho. Nossa, tô indo aí. Eita. Ô, Mari, me empresta a moto do Lápis Cal, Tadinho. Ué, você não tá de carne. Ah, mas... Tô de terno, né, pai? A chave tá ficando aí. Eu me deixei pra ele a chave. É mole, mano. Cara, dá a chave. Ô, Didi, você já atualizou o chefe sobre sua novidade pessoal aí? Qual que é a novidade, Didi? Tá. Beijo na boca do Henrique. Brasil, tá se fazendo? Tá se fazendo, Brasil. Tempo da favela. Tempo da favela. E a lapada foi, ó, fraca. Meu Deus, mano. Como que a lapada foi fraca? Fraquíssima a lapada do Henrique. Que isso? Você pôcou Dark com o Henrique aqui na favela? Não! Não, nunca fiz isso. Nunca vou fazer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô em me, tô em me. Ué, mãe, como assim a lapada foi fraca? Ai, eu... A borracha do Henrique tá fraca, pô. A Didi tá, tipo assim, se arruma pro cara. Entendeu? Ela faz cabelo pro cara. Ela faz cabelo pro cara. Passa perfume pro cara. Aí o cara chega aqui, zero elogio. Aí esse dia... Nem tchum. Eu fui elogiar ela pra ver se ele se mancava, né? Eu falei, nossa, Didi, bonita a sua roupa nova. Bacana, não sei o que. Eu já vou ficar triste já. A Brisa vai ficar comentando na minha frente mesmo. Eu falei, ué, você não toma atitude, eu tomo, né? Quem chegar primeiro, bebe água fresca. Como assim, na Brisa? Você tá querendo chegar primeiro na Didi? Hã? Eita. Ué. Você querendo beber água fresca? Aquelas coisas, né? Se a pimenta terminar comigo... Tamo aí, Didi. Ih, 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 ih. Mas, pessoal, vocês esqueceram que o Henrique é velho, né, galera? Então... Caralho, nem terminou. Eu tô novinha. Eu tô novinha. Eu tô novinha. Sim, nós levou a metade do baú já nas costas, Brasa. O que que você acha? Não, Didi, é brincadeira, Didi. Eu tô brincando, é brincadeira. Ah, a mochila tá cheia. O que o Didi tá apontando aí, nós? Sei. Ah, lá. A mochila tá cheia aqui, rapaz. Comprei sete baú ali em casa. Vou encher eles hoje. Dá, né? Messi, Messi, Ancara, Messi, 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 Messi. Cazé falou sobre jogar FIFA postadinho. Será que o Cazé joga, mano? Chefinho, quer participar do Nascimento 2x2, não? Tem mais alguém vindo pra cá? Cazé vai te chamar no FIFA. Tchau.